E aí galera, aqui é o Rafael Henson do canal Fotos & Travel e esse é o Guaipa. Bom gente, primeiramente eu queria agradecer muito a vocês pelo carinho, por vocês terem compartilhado meu material, por ter visto os meus vídeos e eu espero que realmente isso tenha ajudado vocês a trabalhar suas fotos e com certeza tirar fotos melhores. Bom, hoje eu tenho duas dicas para vocês, dois aplicativos muito bacana. Você está cansado de criar aquelas histórias simples que o aplicativo do Instagram proporciona? Aquelas mesmas fontes? Bom, a gente vai criar uma história completa, desde uma intro animada até cada slide e depois a gente vai compartilhar nas redes sociais também. Se você está interessado, se você quer criar histórias melhores, vem comigo! Então gente, vamos ao nosso tutorial de como fazer histórias mais impactantes através do Instagram e também com a ajuda de dois aplicativos aqui. Primeiramente vamos fazer um texto animado, tá? Para dar a chamada para a nossa história. Então vamos começar tudo isso usando o aplicativo Animated Text. Você pode baixar na sua Play Store. Então nós vamos abri-lo agora para fazer a nossa introdução da nossa história animada, Certo? Vamos clicar então. Aqui eu estava criando uma para mostrar para vocês. Aqui eu estou então na interface do aplicativo. Eu vou clicar aqui nesse Play. Later. Aqui eu vou clicar qual vai ser o título da minha história. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou clicar aqui nesse segundo ícone de imagem. E aqui eu vou selecionar uma imagem para essa animação. Eu vou colocar aqui nessa casa abandonada. Certo? Vou dar um OK. E ela vai ficar como o fundo da minha animação. E aqui eu vou dar um Play. Olha só. Lines. Então, gente. Aqui eu tenho várias opções de como vai ficar a parte escrita. Certo? Eu vou colocar aqui no Leather. E aqui embaixo, onde tem essa letra A, eu vou escolher qual vai ser a cor da minha letra. Eu vou colocar A com a cor branca e com o fundo escuro. Imediatamente ele vai lançar um filtro também na minha imagem. Aqui fica muito ao teu gosto. Ó. Esse aqui é a intro do meu canal. Inclusive, eu fiz essa intro nesse aplicativo aqui. Ok. Eu vou colocar aqui, ó. Fotos em Travel. Certo? Aqui eu tenho a opção de salvar. Tá? Eu vou colocar e vou salvar em Square. 1080. Dou um OK. E vou aqui em cima para salvar. E vou salvar como vídeo. Vamos aguardar até o meu vídeo salvar. Tá? Eu dou um OK. Agora vamos para a segunda parte do nosso tutorial, que é baixar o aplicativo Unfold. Baixado o aplicativo, vamos abri-lo. E aqui nós temos a interface do aplicativo. Vamos lá. Vamos criar uma nova história, então. Clicando no Mais, eu vou escolher o nome primeiro da minha história. Só o nome do projeto, tá? Fotos em Travel. Vamos criar. Nesse Mais aqui, novamente, eu vou escolher qual o modelo do slide que eu vou querer de capa. Do meu primeiro slide. Então, eu vou colocar... Geralmente, aqui, eu coloco algum que tenha uma escrita. Tá? E um que tenha uma foto. Então, eu vou clicar aqui. Vou clicar nesse Maisinho. E vamos escolher uma foto. Eu vou... Clicando em todas as mídias, eu vou escolher a pasta Snapseed. Onde estão as minhas fotos. E aqui eu vou escolher uma foto que melhor... É... Diga como foi essa viagem. Ou que melhor demonstre... É... Como vai ser a minha história. Enfim. A foto que... Que ficar melhor, tá? Eu vou escolher essa foto da casa aqui. Que ficou bem bacana. Logo, mais baixo, eu tenho como escolher o título. Eu vou dar dois cliques. E vou editar texto. Aqui eu vou colocar... Casa... Abandonada. Editando o texto, eu vou escolher uma fonte. Clicar. Dou um OK. E aqui embaixo, uma breve descrição do que foi. Então, eu vou colocar aqui como exemplo. Como descrição. É... Um lugar... Que ficou... Dez... Anos... Abandonado. Posso escolher a fonte do meu texto também. Vou colocar um Playfair. Vou dar um OK. Essa é a capa da nossa história. E agora a gente vai continuar a nossa história. Eu vou clicar em mais e vou escolher... Uma outra... Um outro modelo. E agora sim, a gente vai mostrar as nossas fotos. Se porventura tem uma foto que a gente quer fazer uma descrição, a gente escolhe... Um modelo que tem uma foto e uma descrição. Vamos lá. Vamos escolher então uma foto e uma descrição para mostrar para vocês. Aqui eu vou... Minha pasta enepsi. Tem uma particularidade aqui. Tem uma piscina. Com dois cliques ela vai aparecer. Tem uma piscina lá atrás da casa. Enfim. Vou colocar aqui o título. Nessa de cima aqui. Piscina. Abandonado. São só exemplos, tá pessoal? Isso eu estou fazendo aqui. Nem pensei que eu ia fazer. E esse texto aqui, se eu não quiser, eu posso excluir. Certo? Criei. Vamos para o próximo. E aqui eu vou pegar um modelo com mais fotos. Para mim explorar um pouquinho mais. Esse aqui que tem bastante. Eu posso colocar cinco fotos de uma vez só. Então vamos lá. Vou colocar uma sequência. Sempre na sequência que você tirou. Na sequência que você quer mostrar essa história. Vamos aqui, 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 aqui. E é cinco fotos, tá? Porque ele diz que o máximo é cinco fotos. Vou dar um feito. E ele vai colocar essas cinco fotos aqui. Ficou como eu gostei? Vamos lá. Vamos criar mais um. Vamos colocar esse aqui que tem três. Vamos lá. Na minha pasta onde eu só vejo as minhas fotos já editadas. Suponhamos que você já tenha feito o meu tutorial de como editar fotos de viagem. Então ela vai ficar na pasta Snapse. Vamos lá. Vamos colocar os cachorros aqui. Alguns detalhes da casa. Essas madeiras. Uma aranha aqui. Aqui ele só pode três, né? Então vamos dar um feito. E ele colocou as minhas três fotos. Gente. Aqui você pode criar quantos slides você precisar. E você pode salvar esse projeto. Ok. Ok. Fiz aqui. Eu vou clicar aqui em cima no canto superior direito. Nesse setinha de download. Vou clicar aqui. E eu posso salvar a história inteira ou somente uma página. Certo? Se eu quiser compartilhar só uma página eu vou... Já posso compartilhar essa página diretamente no Instagram. Mas se eu quero salvar a história inteira. Eu vou clicar aqui que eu quero salvar a história. E ele vai salvar toda a minha história. E vai deixar na galeria. Eu vim até a minha galeria na pasta info. E aqui eu vou ver como é que ficaram os slides da minha história. E aqui começam as histórias. Casa abandonada. Lugar que ficou dez anos abandonado. Próximo. Piscina abandonada. E aqui eu vou contando a história. O pessoal vai interagindo. O pessoal vai vendo que é uma coisa organizada. Entendeu? Então. É... Ok. Temos a história feita no Unfold. E temos a nossa intro pelo Animated Test. Vamos então para o Instagram. E eu vou colocar aqui. Primeira coisa. Eu vou selecionar a pasta Animated Test. Que é onde está armazenada a nossa intro. Eu venho até a nossa intro. E vou selecionar ela aqui. Vou tirar aqui de seleção. Vou selecionar ela. E ela vai aparecer aqui. Fotos in trap. Aqui está a nossa intro de exemplo. Ok. Nós vamos publicar essa intro. Tendo feito a intro. Eu venho aqui. Vou adicionar uma nova história. E eu vou selecionar aqui vários. E... Se por acaso não estiver aqui as histórias... Os slides que a gente fez no Unfold. Você pode vir até aqui. E localizar a pasta Unfold. Tá? Nesse caso a pasta já está aqui. E eu vou apertar aqui em selecionar vários. E vou selecionar bem na ordem em que eu fiz eles. Casa abandonada. Piscina abandonada. E esses dois outros stories aqui. Eles já vão aparecer aqui embaixo. E aqui sim. Eu vou poder dar o último ajuste. Formatar. Ver se conferir se é essa a ordem que eu tenho. E aqui eu posso fazer dez slides. Quantos eu precisar. Tá? Ele vai demorar um pouquinho para postar todos. Mas em alguns minutinhos vai estar postado todos os slides. Então. Então. Próximo passo a gente avança. Tá? Compartilha. E em seguida a gente vai ter já uma história bem bacana. Então é isso meus amigos fotógrafos e amantes da fotografia. Esses foram os dois aplicativos que eu normalmente uso para criar as minhas histórias. E quem pode usar isso? Bom. Fotógrafos. Profissionais da imagem. Viajantes. Enfim. Você aí que está me vendo. Que não é fotógrafo. Profissional. Enfim. Que ama fotografia. Mas vai fazer uma viagem que é mostrar essas histórias de uma forma diferente. Uma forma mais bonita. E até mesmo a forma que você mostra as suas histórias. Ela estimula as pessoas a viajar. A conhecer aquele lugar. Então realmente isso faz diferença. Se esse conteúdo foi relevante para você. Deixa o teu joinha se você ainda não deixou. E se inscreve nesse canal. E se ele foi muito interessante mesmo. E você quer mostrar isso para alguém. Marca aí nos comentários. Deixa o teu comentário se você tem alguma dúvida. Ou compartilha esse vídeo. Se você ainda não fez o meu tutorial. De como fazer fotos incríveis de viagem. Através do aplicativo Snapseed. Eu vou deixar aí no card. Para você ver. Então é isso gente. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.